Bom, meus filhos do canal do AGRP, mais um vídeo aqui pra vocês, é o seguinte, o Boca aí e o Tiringa, que é o Anizão, onde tava escaralhando aí, tá ligado, rapaz? É, fazendo aquela baguncinha que vocês sabem aí. E é o seguinte, eles aí, então, tava aí tentando matar uns policiais, tá ligado? E o que aconteceu? Eles aí, tava caçando e tal, viu um carro parecendo o carro da polícia e atiraram. Porém, quando atiraram, era bem aí a galera da grota, tá ligado? Era aí o Shark, o Shark é outro membro da grota, que vocês vão ver aí, que vão falar aí, beleza? Eu tentei buscar a visão do Shark, só que eu não consegui, pois o Shark, ou ele não tava em live, ou ele não deixou a live salva, tá ligado? Então, eu cacei o live de todo mundo da grota, tá ligado? E achei um membro da grota que estava em live no momento, e aí eles falaram o nome da pessoa, tá ligado? E realmente, eles tinham acertado o membro da grota. Então, é isso, deixa o likezão aí, deu trabalho pra achar, fica com Deus e é nóis. Muita propaganda, não sei o que tá botando, juro pra vocês. Por que que eu dou pipoca aqui? Vamos ver se tem alguém na mecânica aqui, galera. Mas o Shark tá chapou, não vai tomar tiro, não me dá um trocadilho. Vou dar um pipoca. Calma, calma, calma. Calma, para aí, para aí, para aí. Eita porra. A lá tinha que sequeira dropou, sequeira dropou, sequeira dropou, sequeira dropou, sequeira dropou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vê as o Shark não quer rinde não, eles querem dropar, pra matarem nós, diabo. Olha lá, ele deu um pouco, quer matar? Calma, tio, calma. No já, no já. Vamos embora, vamos embora, vamos embora que tem mais. Vamos embora, vamos embora. Cuidado, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai embora, vai embora. Vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. Vai para baixo, 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 aqui não, já veio. Não matou os cara errado, o homem achei que era a VT da polícia. Nossa, era da polícia, não matou os cara errado. Volte ali, vamos pedir desculpa para o cara lá. Não bateu uma banda. Não bateu uma banda. Nossa, eu vi a VT da Speed, você viu o áudio da polícia? Eu sabia que era errado. Porque a gente não falou, a gente não falou. Porque eu pensei que você estava com aqueles caras, ué. Não, não, achei que era a polícia, aquela vetora branca. A polícia estava na ponte, na ponte, estava aqui a polícia. Pô, desgraçado, homem. Não bateu aqui não. Já está cheio de um bagulho. Olha lá a polícia aqui, ó. Vai se embora, vai morrer, vai se embora. Fala. Eu matei uma polícia ainda. Eu matei um. Aí, ó. Deixa eu te lascando. Ei, desgraça. E agora? Caraca, está muito louco. Eu matei o seto. É, foi sem querer, ó. O cara me matou, achei. Foi sem querer, não foi. Me lascou agora. Acho que não me matou, foi da grota, viu, pessoal. Estamos lascados todinho. Mas ninguém sabe que foi nós. Mas eles vão procurar saber, né. Que nós passamos na frente deles. Eles sabem que foi nós. Pare de passar lá. Nós vai tomar tiro antes de nós conseguir. Aqui, o cara. Opa, 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 bate aqui. Deixa eu falar a coisa aqui. Ei, moço, 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 moço. Não, não, não quer dar tiro, não. Não quer dar tiro, não. Vai se embora, vai se embora. Não quer conversa, não. Vai se embora, vai se embora. Eu foda. Se morrer, eu vou pra brejo. Eu sei que se lascou. Metodinha aí também. O carro tá todo pipocado. Nós vai morrer. Nós vai se morrer. Para de caçar confusão, que nós não precisamos. Iremos pra onde? Vai se embora. Não fica aí, não. Foi sem querer que nós matou, cara. Olha a polícia ali. Ela vai morrer. Já deixa o pé um dessa porra. Sai dessa porra. Eu vou descer lá na praça. Caralho. Vai, pega o pé um. Pega o pé um. Pega o pé um. Pega o pé um, Tirinho. Bora. Hum, hum. Ah, tá lá. Eu acho que aviamos tem que trocar de roupa. Bora. Acho que não, cara. Ninguém viu nós. Cara do carro branco chegou uma vez, eu acho. Ponte que passou da lateral do fluxo Seguinte, aí o Lukaio, irmão Se sacrificou pra um amigo E é o seguinte, os dois ficaram de xereca agora Agora, o que mais devemos fazer? Pega a visão, pega a visão O Marcinho, por favor, que quem derrubou o Shark e o Shake Foi o Tiringa, viu? E eles tão no Macumo, o Tiringa e mais alguém Vamos atrás dele aí, viu? Busqueu aqui, viu? Oi, Tiringa, quem? Ignora, ignora a informação aí, ignora Foi quem que matou? Não sei, não sei Ignora, só tinha informação aí Por que ignorar? Tem informação que não devia? Confio em mim, é É, entendeu? É uma pessoa, falou indevidamente aqui, entendeu? Ah, não, tá falando isso Bora, mano, vamos resgatar os amigos A VT branca era da SPM, não era? Tinha a VT branca, não tinha? Sim Cara, eu acho que Todo mundo dá pra gente reconhecer, cara Foda, mal Matei sem querer, mano, foi o que eu quis, não Onde eu viajo a gente vai? Olha ali, era aquela vete ali? Era aquela ali, não era? Cadê? Era aquela ali que eu queria tirar, tá vendo? Olha, vai via, tá vendo? Oh, 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 tá vindo! Desi Olha lá, tá apertando o balão Ele tá vindo junto com a coisa, vambora, fodeu bisu, fodeu Fodeu Vasco ali Pula aí, pula aí, pula aí Relaxa, vou esperar acabar o negócio aqui na gente no meio do mar Passar aqui não é quebra, vamos esperar Aqui não pode Tá vendo? A VT era branca e o carro era branco, era tudo igual, mano Vamos dar junto com a gente, eu já faço medo, ó Eu tô 100 metros aqui, tu quer? Eu não tenho aqui, eu vou achar um aqui, peraí Deixa eu entrar de novo, vamos ter que trocar de veículo De volta aqui, mozinho, então vocês irem aí, rapaziada, beleza? Os cara da Grota na hora falou e tal, mas depois deixaram quieto, tá ligado? Falaram, ah, não, não, tal, não é nada não, deixa pra lá E aí o Enzão também, pediu desculpa e tal, né? Foi sem querer, foi sem intenção, tanto que vocês viram lá, ele realmente não sabia E, de fato, quando eu vi também de longe Eu fiquei pensando, realmente, também era o carro da polícia, tá ligado? Eu não vou mentir pra vocês Eu vou dizer que sabia E acabou deixando porque Não sabia que ele não queria matar os caras, né? Mas é isso, pra ter gostado, como eu falei, deixa o likezão aí Que deu trabalho pra me achar, tá ligado? A live ali, pra mim realmente provar aqui pra vocês Eu não gosto de fazer aqui, ah, tal Não, gosto de provar realmente, provei realmente aí Eles acertaram a galera da Grota aí Então, ó, deixa o likezão no vídeo, fique com Deus Tamo junto, sem melhor GP aqui, fui